Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de sexta-feira. Peçamos o Espírito Santo. Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença e pedimos em nome de Jesus as luzes do Espírito Santo para que esta palavra seja novamente alimento para a nossa fé e remédio para todas as nossas necessidades. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Capítulo 14, versículos de 1 a 6 Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse, Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho acabou de nos dizer que os fariseus religiosos praticantes observavam Jesus. Faziam isso não porque o admirassem, mas para ver se não cometia algum erro e assim poderiam acusá-lo de não seguir a lei de Deus. E isso acontece quando um homem com uma doença grave vai pedir a cura. Era sábado. Existia a proibição religiosa para qualquer tipo de trabalho. A cura seria uma desobediência. Quem sabe os próprios fariseus tenham feito o doente entrar para testar a reação de Jesus. Talvez Jesus tenha percebido esta intenção má. E aproveita a armadilha para dar uma lição. Lucas 14.3 Jesus pergunta A lei permite curar em dia de sábado ou não? É como se Jesus estivesse perguntando Uma lei religiosa pode impedir de fazer o bem? Para os fariseus, curar o doente seria pecado. Para Jesus, um ato de amor a Deus e ao próximo. Devemos estar atentos para não cair no erro dos fariseus. Sendo zelosos com as normas religiosas e demonstrando pouca atenção ou indiferença às necessidades e dores dos outros. A verdade da nossa fé é demonstrada pela qualidade do amor e respeito por todos. Somos chamados a ser presença de Cristo, fazendo o que Ele fez. Amou. É necessário tomar cuidado com uma religião que se esquece da misericórdia para ficar presa friamente às normas. As normas religiosas são importantes como pontos de referência para não perder o rumo. Mas nunca, 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 nunca estando acima do amor ao próximo. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia Ninguém devia sair de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Deus maravilhoso e Deus bendito, dai-nos esta graça de hoje. Em tudo colocarmos este mesmo amor de Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão da doce Virgem Maria e de São José, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta mensagem falou ao seu coração. Então, por favor, deixe um comentário e compartilhe, porque você vai estar levando Jesus. E eu também espero você no Terço do Precioso Sangue de Jesus. Hoje, às 20 horas, existe poder no sangue de Jesus. Então, vamos lá. Obrigado.